Olá Iane, obrigada por estar aqui connosco, por teres tirado um bocadinho do teu dia para conversar connosco em mais uma das nossas conversas sobre o universo da música, da cultura, da arte e é muito bom ter-te aqui connosco, é um verdadeiro prazer, temos acompanhado o teu trajeto, por isso só temos a agradecer a tua disponibilidade. Muito obrigada. Muito boa noite, eu é que agradeço também a possibilidade de falar mais um bocadinho sobre o meu Rei Vera e é ótimo estar no final da tarde aqui com vocês, com a chuva lá fora. Com a chuva lá fora. Olha, quando eu comandantei com algumas pessoas que ia ter-te como convidada, toda a gente ficou muito curiosa porque, ah, ela é russa, pois, a Iane é russa, tu nasceste em Moscovo, correto? Sim, corretíssimo, eu nasci em Moscovo e vivi em Moscovo até início da minha adolescência, digamos assim. E depois com 15 anos mudei para Portugal definitivamente e continuei os meus estudos já aqui em Portugal. Já cá. Olha, e o que é que te encantou? Tu começaste logo com o violino, tu eras muito pequenina, tinhas à volta dos 4 anos, isso é uma coisa absolutamente fora de série. Como é que te encantaste com tão tenra idade por um instrumento tão bonito e ao mesmo tempo, para mim, que não sei tocar, tão complicado de manusear, especialmente para uma criança pequenina, com umas mãos pequeninas e tal. Como é que tu te encantaste pelo violino e pelo som que esse instrumento maravilhoso nos dá? Pois, este instrumento maravilhoso nos dá o bom som depois de bastantes esforços. Pois. Não é um instrumento como piano, não é? Que mesmo não sabendo tocar muito bem, não é inaudível o que o violino pode ser, não é? Pode tornar-se completamente uma tortura, não é? Tanto como para o aluno ou para o filho, tanto como para os pais e para toda a gente que nos rodeia, portanto, nesta altura eu sei com certeza que é a dávida do professor. O professor, nesta fase, é essencial. Lá está o saber ensinar, saber cativar e, por exemplo, manter a pessoa, uma criança de 4 anos, manter para que ela estude no seu dia-a-dia, isso é uma dávida do professor. Só um bom professor é que consegue cativar um aluno tão pequenino para que esse não desista à primeira, não é? E que esteja ali a batalhar, não é? A tentar para que saia um bom som de violino. Tiveste logo essa sorte, não é? Ter alguém que percebeu que tu tinhas, temos que dizer, tinhas uma capacidade fora da média e que te dedicavas e que por algum motivo ele percebeu que tu podias ir mais além desse instrumento, não é? Sim, foi uma história muito bonita. O meu avô, toda a gente da minha família e ninguém é músico. Então o meu avô tinha esse sonho para que a neta querida dele conseguisse tocar algum instrumento. E no início nós estávamos a pensar ao flauta ou ao piano, inicialmente queríamos piano todos e eu também, mas entretanto fiz as provas na escola e eles disseram, ah, tem um ouvido absoluto. Então como tem ouvido absoluto, se calhar é melhor ir para um instrumento mais difícil a nível da afinação, não é? Porque tem escala que nós temos que afinar através do ouvido. Então disseram, não, vamos experimentar o violino, já que a Yanni ainda tem a ouvida absoluta, vamos experimentar por aí. E foi assim que eu tive, e o primeiro encontro com o violino foi entrar numa sala de aula, dar uma senhora, a explicar-me que tu não imaginas, tu vais ter a melhor boneca da tua vida agora. É como um ser vivo que tu tens que tratar, tu tens que cuidar bem dele e tu tens que estar todos os dias a falar com ele. Nem que seja um bocadinho. Ai, que lindo! E isto é muito bonito mesmo, é muito bonito e foi exatamente isso que me cativou, não é? Lá está, despertou esse interesse por estar sempre, cuidar do violino era uma responsabilidade que eu comecei a ter. Uma coisa séria ao mesmo tempo, não é? Mas lá está, isso foi cativado através do professor e juntamente com os meus pais, claro, não é? Porque temos que estar, nessa altura, temos que estar todos em sintonia na educação de uma criança e é, foi isso, foi muito bonito. Olha, e o teu avô deve ter ficado super feliz. Foi, foi, ficou super feliz. Sim, foi o meu avô, infelizmente já não está entre nós, mas sempre teve imenso orgulho, sempre me deu imensa força para que eu continuasse o meu percurso, o meu caminho. Que bonito, que bonito. Tu na tua biografia dizes que aos 8 anos foi a tua primeira turnê, a tua primeira tour, como é que foi com 8 anos uma criança no meio de, imagino que os outros colegas, alguns deles já seriam se não adultos quase, digo eu, como é que foi uma criança a tua adaptação, o que é que tu achaste daquele mundo, o que é que se passou na tua cabeça durante aquela altura? Eu acho que o mais, aqui, o mais, não é chocante, mas é uma grande responsabilidade é da parte dos pais, não é? Pois. Eles acreditarem, eles acreditarem nos nossos professores que iam connosco, que saíam para fora do país e que estivessem a cargo imensos miúdos, não é? Que, pá, nunca se sabe, isto é uma grande responsabilidade. E aí acho que o acreditar é uma parte de loucura, boa, foi da parte dos pais que deixaram sair. Para nós, não, para nós foi uma diversão, para nós de repente mudámos para um mundo diferente, a Alemanha, tudo é diferente, não é? Os anos 80, os anos 90, na Rússia era bastante diferente do que está agora. Exatamente. Sim. Nem é só complicado, é que nós não tínhamos muita ligação, é só para ter uma ideia, o primeiro McDonald's abre quando eu tenho 7 anos e nós, com tanta excitação do primeiro McDonald's, nós ficámos com a minha mãe 5 horas numa fila para entrar para o primeiro McDonald's. Isso tem a sua parte preciosa, mas é só para dizer que nós não tínhamos essa ligação com o outro lado do mundo. Exatamente. Nós éramos, para nós existia aquele mundo e não passava as notícias, não é? Não passavam nem notícias, nem produtos, não é nada? E quando de repente uma criança sai para tocar e vê aquilo tudo, era incrível, era incrível. E o mundo era bom, na verdade. Não há melhor do que ter mundo e do que dar mundo aos outros, não é? Sem dúvida. É tão bom ter essa sensação, é muito bom. Olha, e quando é que tu percebeste que aquela boneca que te deram quando tu tinhas 4 anos e que tu a carinhaste e que tu trataste bem, quando é que tu percebeste que essa boneca cresceu contigo e que podia ser o teu futuro a nível profissional e como pessoa e como ser humano, quando é que tu percebeste que o violino era o teu futuro e a música também? As coisas fluíam e iam fluindo até eu chegar a, digamos, a algum ponto de rotura, um ponto difícil que é a nossa adolescência, claro, não é? Na adolescência as crianças. E eu cheguei a esse ponto, tive alguns problemas, complicações, não é? Dificuldades, não é? Que toda a gente passa no seu dia a dia. E cheguei a minha mãe e disse, oh mãe, tu és advogada, ninguém é músico, se calhar eu devia seguir os passos de direito, se calhar eu devia ir para direito, porque eu gostava também de poesia, de literatura russa, sempre gostei de história. E ela disse, Janina, tu esforçaste tanto, já conseguiste tanto mérito, acho uma estupidez tu agora largares, isso por teres uma dificuldade ou outra, isto não, isto é a formação de um caráter, é a formação de uma pessoa, passa por ultrapassar as dificuldades. Se tu vais largar essa dificuldade, isso vai delinear o teu eu e eu não quero isso, não quero esse futuro para ti porque o mundo não é fácil e nós temos que ultrapassar e temos que lutar com essas dificuldades. E eu acho que tu devias sim, isto é um momento difícil, mas é um momento que vai passar, tu tens que olhar, tens que voltar a gostar do teu violino como gostaste com 4 anos. E isso foi muito bonito e mesmo foi um momento decisivo e que eu disse, não, eu vou seguir em frente, vou seguir em frente, até que segui em frente e eu acho que completei-me neste momento porque tenho estas duas facetas, não é, a violinista clássica da orquestra que toca a maior parte do tempo executando umas obras e compõe aquilo que ela realmente é e aquilo que ela conseguiu absorver até hoje no IAN, no projeto Paralelo. Muito bonito, muito bonito. Tu depois chegaste a Lisboa, a Lisboa, tu foste logo para o Porto, tu tinhas 15 anos, foste logo para o Porto e porquê é que tu escolheste Portugal? Ou foi um acaso também? Não foi um acaso, isso foi também conhecimentos da família, familiares, tínhamos aqui pessoas que a minha mãe também conhecia, professores que ficaram ao meu cargo porque eu cheguei, era menor, então tinha que ter um tutor e era um tutor professor de análise na Escola Profissional da Música de Espinho, foi a primeira cidade para a qual eu fui e depois passei para o Porto e comecei a trabalhar no Porto, em Lisboa, cheguei a tocar na Orquestra Metropolitana, cheguei a tocar com vários músicos em Lisboa, também fazer vários tours em Lisboa, com orquestras de Lisboa e também com orquestras do Porto, o remix ensemble nomeadamente, a orquestra barroca da Casa da Música e depois quando abriram as provas consegui entrar na Orquestra Sinfônica do Porto, a qual tenho imenso orgulho. Ah, eu acho que sim, e és o primeiro violino, não é? Sim, sou. Uau! Olha, tu falas um português absolutamente fenomenal, não te foi difícil aprender? Há quem diga que o russo e que o português têm pontos de encontro a nível linguístico e de sonoridade e tudo mais, até há quem, por exemplo, os ingleses quando nos ouvem falar tanto os russos como os portugueses, às vezes não conseguem distinguir muito bem. Foi fácil para ti aprender o português? Pois, essa parte, claro que não foi muito fácil, embora os russos e portugueses têm toda razão, foneticamente é muito parecido. Para nós é-nos muito fácil aprender português, temos alguma facilidade. Agora, chegar no nono ano e debater com cantigas de amigo e cantigas de amor sem saber falar português não foi fácil. Mas lá está, isso também foi da boa vontade dos professores e não é que arranjaram-me um professor que eu tivesse durante o ano inteiro que me ensinasse português desde pequenina até ao nono ano, para eu conseguir chegar ao final do nono ano e conseguir ler as luzidas. É que foi fantástico. Foi esforço da parte do professor, mas também foi um esforço brutal da tua parte. Sim, 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 e a vontade. E a vontade. É um desafio, é um desafio. E eu acho que também ser música também ajudou-me. O facto de eu ser músico, o facto de eu ter um ouvido se calhar mais apurado, não sei, mas aqueles pormenores de pronúncia, vontade de chegar até eles, vontade de ter uma pronúncia mais chegada a um português, não é, nativo, isso para mim foi um grande desafio também. Ter uma linguagem rica, ter uma linguagem, saber, perceber o que é que as crianças dizem, os meus colegas dizem na escola, sim, porque os portugueses também comem muitas palavras. Exato. E depende da área, depende da cidade também, depois tem umas diferentes... E então no norte, que tem aquele sotaque. Exatamente, e depois aquelas palavras que provavelmente não existem em nenhum dicionário. Nenhum! E a conjugação destas palavras também. Olha, que engraçado. Deves ter tido colegas que pregaram belas partidas. Estive. Eu imagino que sim, eu imagino que sim. Olha, nunca imaginaste voltar para a Rússia? Nunca? Eu volto de vez em quando. Sim. Eu volto para visitar a minha família e tenho lá o meu primo querido, tenho tios, tenho amigos que deixei e com os quais falo regularmente, mas realmente viver na... Não. Porque eu prezo muito a liberdade e quando falo na liberdade, falo na liberdade da expressão, na liberdade de te deixarem ser o que tu és, sem seres repreendido ou se... E para mim é um país que infelizmente não conseguiu chegar a esse putamar ainda. Ainda não se escuto. Vamos ter esperança que chegue brevemente. Sim, vamos ter fé e esperança que chegue, sim. Mas para já não o vejo. Porque também, aqui não há parte, também é um povo já tão sofredor em tantos aspectos que realmente já merecia. E com uma cultura tão rica. Tu há bocadinho falaste na literatura, na poesia, no cinema, na pintura, no teatro, no bailado. Quer dizer, não há país realmente e povo como o vosso. É, é isso mesmo que acabaste de dizer. Só falta mesmo isso. A liberdade, não é? Essa palavra que não é uma palavra que é muito mais... Democracia. Democracia. Falta democracia porque nós temos... Aquilo não é democracia. Aquilo é ditadura comuflada. Nem é comuflada já. Já não é. Já não é. Já não é. Já não é. Olha, minha querida, tu estavas a falar que passaste por alguns trabalhos e tudo mais, mas assim, uma primeira abordagem fora mais da música clássica foi com as Três Marias, não foi? Um projeto que tu também... Como é que era isso? Foi antes, foi antes. Sim, eu tive... Integrei vários projetos. Antes tive um projeto que se chamava Museu Espelho, com o qual foi pela primeira vez que foi com o Zé Carlos Tinoco, que era um Dizor, que editava poemas e nós tínhamos um piano, violoncelo, acordeão e violino. Era um agrupamento muito giro, eu gostava muito deste agrupamento e nós chegámos a ir... A minha primeira ida ao México, aí que eu crio bons amizades com o México, que perduram e que agora com o Ian cheguei a fazer a tour no final, em outubro de 2019, vem daí. Aí que eu crio uns grandes amigos, amizades, grandes amigos mexicanos, músicos, toco com Celso Duarte, por exemplo, que é um arpista da Lila Downs, que é uma grande cantora de origem mexicana. Sim, pronto, foi a partir daí. Depois a partir daí surgiram as Três Marias, depois cheguei a tocar com os Gifts, toco regularmente com o Custolho de Castelo, que é o guitarrista português, a guitarra portuguesa incrível, é um músico incrível, toquei com o Génier, gravei vários discos com o Génier, com a lá, adorei essa participação, foi que reconheci muito mais de perto o mundo pop, rock, digamos assim, português sobretudo. Sim, e aí a partir daí arranca uma série de, lá está, porque comecei a ter uma possibilidade de ir além fronteiras também. Porque comecei a viver num país da Europa que me permitiu fazer isso tudo. E foi a partir daí, e lá está, e a partir daí começa a minha formação e a minha procura em satisfação pessoal, profissional, não é, o que eu sou, o que é que eu quero mostrar ao mundo, às pessoas, o que é que eu quero que saia de mim, para me satisfazer a mim. E foi aí, sim, foi esse percurso todo que resulta a Iane. Que vai culminar na Iane. E o projeto, ou o teu alter ego, não sei se posso chamar assim ou não, surge em 2018, corrija-me se eu estiver errada. Sim, sim, sim. Tu nesse ano lanças dois EPs. Dois EPs, exatamente. Dois EPs com duas músicas, um com duas músicas e o outro com três músicas. Sim, com, lá está, foi também uma, eu já tinha composto algumas músicas do Raive Vera antes, só que eu achava que ainda não tinha, não tinha o capítulo todo para estas músicas. Era um capítulo de um livro e ainda faltavam-me as letras, as frases desse capítulo. Olha, se eu te pedisse para, tu de 2018 até agora, 2020 foram os dois primeiros EPs e agora o teu primeiro álbum, de certeza que há uma trajetória, um caminho musical e pessoal que tu foste percorrendo. Mas se eu te pedisse, ou se houvesse maneira de caracterizar este projeto, como é que tu o caracterizarias? A primeira palavra de certeza que seria liberdade, porque é a liberdade de escolha, a liberdade de criação, de interpretação, de estar. Mas como é que tu caracterizarias este projeto, se calhar numa vertente mais musical? Como é que tu o caracterizas? Pois é, é uma mistura de estilos mesmo, é um pop contemporâneo, se calhar, se calhar diria isso, porque não é uma mistura tão grande de estilos. A maneira, a minha maneira de compor não é uma maneira igual a uma pessoa que tem só ligações com o mundo pop, rock. Claro, não podes deixar para trás o teu percurso clássico, é impossível. Exatamente, clássico e contemporâneo, porque eu gosto muito da música contemporânea dos dias dois, as novas texturas, as novas técnicas, por exemplo, às vezes recebemos partituras que a gente não sabe como tocá-las, não fazemos ideia, portanto tem que vir o compositor a explicar, porque realmente é uma escrita completamente nova. E claro que há alguém que não acha piada, eu acho imensa piada. Eu acho que isso é que é seguir em frente, não é? E depois, a nível auditivo, é surpreendente como é tolerável. Claro que há peças contemporâneas que são difíceis, sem preparação, são difíceis de ouvir. De ouvir. Mas depois há outras que a pessoa começa a viajar, o imaginário lança-se e é incrível, é incrível como isso acontece e que a gente note que o público realmente gosta de peças do século XXI, por exemplo, algumas. Algumas. Isso é bom. E isso tudo trouxe-me a bagagem para compor para Raiveira, por exemplo. E para o Ian, para outras canções, sim. E para outras canções, exatamente. E como é que tu, com esse background, tanto clássico como contemporâneo, como é que é o teu processo criativo? Como é que tu desenvolves a criação das tuas canções, das tuas músicas, no projeto Ian, claro? Agora já consigo compor com o piano. E na quarentena, porque eu toco piano também desde os quatro anos. Nós éramos obrigados sempre a tocar como prática de teclado um segundo instrumento, que é piano, porque ajuda também a perceber a harmonia, porque o violino é um instrumento melódico, não é? E era bom ter algum instrumento harmónico que nos ajudasse a ter aquela, a palete toda, que nós percebêssemos isso. Ok. Então, toco piano, sim, também toco piano. E na quarentena, por acaso, comecei a tocar muito mais piano. Normalmente, como o violino é um instrumento tão próximo, para mim, eu começo com o violino. Eu estou a estudar e depois, de repente, há uma melodia. E só a seguir, compondo essa melodia, vem uma construção na minha cabeça. Já sei o que é que eu quero com instrumentos, é que eu quero, o que eu imagino, a seguir a isso, a letra, e vem uma imagem, porque é muito cinematográfico. Uma imagem, as minhas canções são muito cinematográficas. Então, imagino, ou é uma imagem de algumas coisas já vividas, ou é completamente fictício, mas eu imagino isto. É um, mas parte a partir do violino. Tu, em cada tema, em cada música, tu pretendes contar um episódio, contar uma história, ou é algo perfeitamente aleatório, é só aquele apontamento? Como é que isso funciona na tua cabeça? Não, é bastante autobiográfico. Tenho essa necessidade. Durante muitos anos tive, não é vergonha, mas acho que as pessoas não querem, não é? Nós não temos que contar tudo, não é? É pudor, não é? É aquele pudor, não é? As pessoas, não pretendo isso, mas senti, acabei por perceber, que tenho essa necessidade de tudo que eu vivi, como pôr e mostrar, a nível profissional e também a nível pessoal. Portanto, eu deixo isso nas minhas canções. É bastante autobiográfico, sim. É quase uma maneira de ires reunindo um álbum de fotografias, não é? É um álbum de fotografias, é um livro que, confesso que já vou a meio, mas que agora ainda só vos mostrei um capítulo. Ok. É, mas é assim, é. É um livro de fotografias, um livro bastante autobiográfico, sim. Olha, tu optaste visualmente por uma imagem em palco e mesmo em todo o material promocional e nas capas e tudo mais, por uma imagem muito forte. Mesmo em palco tu tens uma imagem muito forte. O que é que te levou a optar por uma imagem assim, tão marcante, tão inesquecível, porque é impossível depois de retirar aquela imagem de uma mulher muito forte, muito poderosa, o que é que te fez optar por aí? Por um lado, eu quis distanciar-me um bocadinho de Janina, violinista. Eu quis criar um boneco para que as pessoas reconhecessem-me pela música e pelo visual. que era, não era Janina que toca na orquestra que toca, não, aquela é Jan, aquela imagem marcante, queria que as pessoas reconhecessem-me por aí. Mas também, por outro lado, é como se a Janina que toca na casa de música, de repente é a virar assim ao contrário. Se a virem ao contrário, é isto. Olha, por curiosidade, o que é que os teus colegas, quando te viram ao contrário, e o que é que eles acharam? Ah, não, mas agora, nem o susto, alguns estranharam os meus amigos, claro, nós somos muitos, não é? Pois, exato. 100 pessoas, imensas nacionalidades, e alguns estranharam os mais velhos, ficaram assim, o que é isto? Mas, normalmente não, e os meus amigos encorajam-me imenso, e lá está, porque o espetáculo é muito teatral também, tem uma parte de vídeo muito forte atrás, e o espetáculo em si é teatral, então, no espetáculo que tinha apresentado anteriormente, eu tenho algumas falas, as falas são os pensamentos que eu vou tendo no dia a dia, entre as músicas, e essas falas foram todas gravadas por meus amigos da orquestra. Ai, que giro! Em várias línguas, um é russo, o outro é alemão, o outro é espanhol, e gravava isso, então, era, porque eu considero a voz também um grande instrumento. Um instrumento, exatamente. Mas a linguagem também. O facto de falar em alemão tem uma particularidade, não é? Que é completamente, a cor da língua é muito diferente da quem fala espanhol, ou quem fala russo. Então, eu quis misturar isso para fazer uma bola sonora, não é? Para juntar várias... Porque faz parte da minha vida. Exatamente. Essas pessoas de 20 ou 70 nacionalidades, acho que é imenso, é incrível, nas nacionalidades que nós temos na orquestra, elas fazem parte da minha vida, e eu quero que elas fazem parte desta vida, da Ian também, porque uma parte não vive sem a outra. Que giro, muito giro, muito giro. Isso não sabia, estás a ver? Já aprendi, já descobri mais uma coisinha sobre ti hoje. Olha, relativamente a este álbum que tu tens agora, e olhando para os dois EPs anteriores, há uma continuidade ou há uma quebra que tu fizeste questão de fazer? O que é que distingueste dos dois trabalhos anteriores que tu apresentaste? É o aprofissionamento, acho eu. Claro que o Uraiveira é já a versão atualizada, não é? Vamos sempre atualizando, vamos melhorando. A maneira, aquilo foi, sobretudo o primeiro EP, o segundo já não, o segundo é muito bem composto, mas o primeiro foi mais uma coisa experimental. É a primeira coisa que eu fiz como compositora e como cantora, é a primeira vez que eu uso a voz. Claro que eu cantei, cheguei a cantar no coro, antigamente, claro, mas nunca é front woman, não é? Nunca é assumido uma voz principal. Então, isso foi, claro, é um início que está a crescer, é um caminho que vai, que cada vez vai estando melhor, acho eu. Ai, vai certamente. Não sentiste receio de pôr a tua voz enquanto instrumento, enquanto front woman? Não sentiste receio? Às vezes falo com algumas pessoas que me dizem, ai, ponderei bem antes. Não sentiste esse, sentiste logo o apelo de pôr ali a tua voz em conjunto com os outros instrumentos? Senti, senti porque eu sou uma pessoa que gosto muito de desafios, desafios que me põem quase como medo. Assim, uma coisa nova que tu tens que superar, é uma dificuldade que tu tens que superar. E isso a mim desperta-me imenso interesse. Então, sendo o vilanista clássico e executando bem as obras, porque já toquei muitas obras e já participei em muitos concertos, eu senti necessidade de fazer algo novo que me aterrorizasse. É que tu sais de uma orquestra onde são muitos, não é? Como falámos, para a frente do palco sozinha. Sozinha, sozinha. E eu senti mesmo essa vontade, há alguma coisa que me aterroriza. Para que no início era um medo, e era. No início, como é que eu vou lidar com isto? Isto é tudo novo. Aprender a comunicar com o público. Estar, de repente, lançar a tua voz. De repente, saber manobrar a tua voz. Mas isso tudo foi tão novo para mim, mas é tão desafiante, é tão interessante conseguir dominar isto, que é isso que me dá imenso prazer. E pouco a pouco estou a induzir mais vozes, mesmo a eletrónica, não é? Eu não sabia, comecei a aprender, tirei um curso de eletrónica no Porto, estive a aprender isto, era uma coisa completamente nova, inovadora para mim. Nunca tinha contacto com a música eletrónica, por exemplo, antes. Na composição, descobrir os sons. Isso tudo trouxe-me imenso, despertou em mim imenso interesse. Olha, lembras-te da primeira vez que subiste assim a palco? Lembro-me, sim, lembro-me. Como é que foi? Tremiam-te as pernas ou não? Ah, pois lá está, foi isto, é tremendo, sim. Estava bastante nervosa, estava bastante nervosa, mas feliz ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Estás a estar a conseguir. Estavas a ultrapassar aquele desafio, não é? É, 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 é. Não é um desafio muito bonito porque depois tens a gratidão do público, depois tens, o público sente, não é? Quando tu trabalhas para alguma coisa e apresentas, não é? Um espetáculo para o qual trabalhaste, que deste tudo, as pessoas, na verdade, o público sente muito e isso é incrivelmente gratificante. Deve ser maravilhoso. E viciante. E viciante. Olha, falaste agora na parte eletrónica que tu foste introduzindo e que introduziste bastante agora no teu primeiro álbum, no teu primeiro longa duração, digamos assim. A que influências é que tu foste beber para conseguires introduzir a eletrónica nestas novas composições que tu nos trazes? Pois, são várias influências. Tive também uma grande ajuda da produção, Nuno Gonçalves, não é? Que tem uma sabedoria incrível a nível pop, eletrónica, que também trouxe-me muitas ideias novas e a qual aprendi imenso. E depois as influências são imensas, tanto na música, tanto da música clássica erudita como Stockhausen ou Shostakovich mesmo, aquela parte sofridora russa, não é? A repreensão. Como influências tri-pop, o Triki, adoro o Triki. É um dos meus artistas da eleição, não só pela música, mas também pela letra, porque acho a letra muito rica, muito interessante. Bastante surrealista, até, acho. New Order, Kraftwerk, imensos. Björk, claro, não é? Björk, claro. Lá está, porque ela é um marco, é única, é incrível isso, e isso é invejável no bom sentido. Claro. É incrível. Claro. Olha, e o nome do álbum, como é que surgiu este nome, Raivera? Lá está, porque eu acho Raivera soa em português sobretudo. Raivera, não é uma palavra amigável. São duas junções fortes, o R e o V, não é? Raiva. Raivera. Mas depois significa, na verdade, fé e paraíso. O que é que é fé e paraíso? Não é só uma coisa melancólica, não. É uma coisa também que pode ser agressiva, na vontade de seguir em frente, na vontade de lutar pela liberdade, liberdade da expressão, liberdade de existir. Então, Vera sempre foi, eu compus uma música Vera, que é a última, a música do álbum. Fé é o que nós temos que ter, sempre. Acontece o que vai acontecer. Fé é uma palavra muito bonita e é uma palavra que eu creio que tem que acompanhar o ser humano ao longo da sua vida. E essa palavra realmente tinha que estar, tinha que estar e tinha que ser mostrada no meu álbum. Rai. Acho que ao ouvir essa palavra, para quem não sabe, é uma palavra que traz muita força. Mesmo foneticamente, apenas. Nós podemos não perceber, mas rai. É uma coisa, eu vou em frente, rai. É assim, é forte. Então, a junção rai-vera é aquilo que eu sou. Eu quero tentar chegar a ser feliz, não é? E o que eu sou, não é? Por isso é que eu pus um prefácio no álbum do Arthur Schopenhauer, um filósofo que eu prezo muito, que é muito difícil encontrar felicidade dentro de nós, mas é impossível de encontrá-la num outro sítio qualquer. E é verdade. Achas que, falámos há pouco que o álbum e as músicas são muito, têm uma parte autobiográfica e tudo mais, mas sentes-te de alguma maneira, como é que eu tenho de perguntar isto, é assim, com as tuas letras, com a música, se calhar vais chegar ao coração de alguém que se vai rever, não é? Um pouco naquilo que tu estás a cantar, naquilo que tu estás a falar, naquilo que tu estás a transmitir. Isso dá-te alguma responsabilidade acrescida? Ou nem sequer pensas nisso? Não, sinceramente acho que neste caso sou bastante egoísta mesmo. Também faz falta. Não, acho que é mesmo necessidade minha de, em primeiro lugar, de mostrar isso ao público para mim. Em primeiro lugar para mim. E é claro que há algumas pessoas que eu escolho, que eu admiro imenso. E para mim a opinião dessas pessoas conta tudo. Podem ser cinco, mas para mim são incrivelmente talentosas e eu sabendo, não é? E trabalhando ao longo destes anos, também consigo reconhecer e rever esse talento e essa vontade de trabalhar. O talento não só a nível profissional, mas também como ser humano. Como ser humano. E tenho várias pessoas assim, poucas. Mas para mim, se essas pessoas dizem, está bem, eu gosto, eu adoro, tocou-me, para mim isso basta. Mesmo. E depois, claro, fico muito feliz que as pessoas revêm-se nas minhas canções. Porque há muitas destas canções é para dar força. É isso que eu te ia perguntar. Tem uma parte melancólica, não é? Mas também tem a outra parte muito enérgica. É uma parte que encoraja. Isso sim, isso quero muito passar para que as pessoas ouçam o disco e que lhes encorajo, que lhes faça ter um dia melhor. É assim, quero muito, quero muito que as pessoas ouçam o disco. Olha, há bocadinho falaste que a produção foi da responsabilidade do Nuno Gonçalves, que é dos GIFT, pertence aos GIFT. Sim. Como é que surgiu esta... Tu já trabalhaste com eles, com a banda. Como é que surgiu esta hipótese de ele ficar responsável pela produção do teu disco? Foi o convite meu, que eu perguntei se ele estaria interessado. Já tinha contacto com o trabalho. Já lhe tinha mostrado as canções, algumas canções, e eu ficou muito interessado. E acho que foi uma coisa feliz que me aconteceu também, ele ter aceito e ter dito, sim, vamos a isso, vamos produzir o teu disco. E claro, sim, os GIFT também são muitos, têm sido muitos meus amigos. Porque eu faço às vezes opening act, nos concertos deles, e isso também, especialmente nesta altura, ajuda-nos muito a chegar até ao público. Porque os GIFT têm um público muito fiel, muito bom, e é bom apresentar-lhes, sinto-me muito bem quando consigo fazer assim estas pequenas partes antes dos espetáculos deles. E acaba por casar muito bem, porque tanto a Sónia, a Sónia também é uma performer fabulosa, não é? Incrível. Bastante, bastante teatral, não é? Sim, sim, sim. Na sua apresentação, bastante imponente, e tu acabas quase como sendo a entrada, e acaba por casar muito bem, acho que é um intuíno das duas partes. Tu neste álbum tiveste a participação de uma pessoa que eu gosto muito, de uma pessoa que pertence à banda da minha juventude. A banda que eu fui ver a primeira vez, eu era muito miúda, que eu amo de paixão, que sou o Chet Inolcião. E tu tens a participação do Pedro. Eu também, bem. Eu adoro-se, ainda hoje, do Pedro exatamente, ainda hoje eu sou absolutamente apaixonada por eles, marcaram a minha adolescência, marcaram a minha vida, e tu foste buscar o Pedro para cantar contigo numa música. Como é que surgiu essa oportunidade? O Pedro desapareceu, ou seja, pronto, ele é advogado, pelo que eu sei ele exerce a advocacia, nunca mais o vi nas leads musicais, e de repente quando vejo o teu disco e digo, oh, meu Deus, ela conseguiu trazê-lo novamente para ele cantar aquela voz linda que ele tem. Como é que isso aconteceu? Conta-me tudo. Pois eu também adoro o Sétima Legião. Foi na altura também quando comecei a trabalhar com o Janier, também comecei a ter contacto com outras bandas, conheci o Sétima Legião, o Chutos e Pontapés, e sempre adorei, o Rodrigo Leão, e sempre adorei a voz dele. E aconteceu que consegui chegar até ele, digamos assim, e aconteceu com que ele gostou, gostasse muito do tema, e dissesse, sim, vamos a isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso, e é uma letra, letra em português, uma letra muito bem escrita, escrita pelo Nuno Gonçalves, e é, acho que foi mesmo um casamento muito feliz. O Pedro traz aí uma sabedoria na voz, um sentido da palavra, de cada palavra que ele canta, fazem um tremendo sentido. É verdade. Sem querer, e para a música que é, isso foi quase paternal. O Pedro representa, porque a música foi dedicada ao meu pai, e o Pedro quase que representa o meu pai nesta canção. Que bonito. É muito bonito mesmo. Muito bonito mesmo, muito bonito. Olha, e se eu te perguntar, se o que é que distingue a Ianda e a Nina, já disseste que é trocar, não é? É a parte dentro e a parte fora. Mas há alguma coisa que as distingue, ou nada as distingue? Ou seja, é o in e o en é o escuro e o claro, é o quê? A Ianda ainda se calhar é mais contida. Mas, na verdade, nada. Nada. É só algumas regras que eu tenho que ter na casa da música, não posso usar peruca, não posso... Na vertente clássica, tenho que respeitar, não é? Há sempre regras e há algumas regras que eu tenho que respeitar, naturalmente. É com todo o gosto. Mas, assim, é pouco distingue as duas. Muito pouco. Muito pouco. Olha, nós passámos e estamos a passar ainda uma fase um bocado complicada, não só em Portugal, mas na Europa e acaba por afetar o mundo todo. A pandemia afetou-te muito? Ou reagiste bem a toda esta situação? Como é que encaraste? Claro que me preocupa imenso, porque a gente começa a pensar se isso é apenas um início de algo maior ou se isto vai ficar por aqui, como é que as pessoas vão reagir a isso, o facto de estarmos todos presos, presos, entre aspas, não é? Todos os problemas sofro muito por meus colegas, muitos colegas que tiveram e estão a ter dificuldades, imensas dificuldades financeiras, não é? Por causa, porque a nossa área foi a mais afetada, digamos assim, não é? Os restaurantes abriram, os cafés abriram, mas os concertos continuam. Pouco, eu sou agora, não é? É que se começa. É, só agora é que se começa. Passamos um período muito, muito difícil, não é? Eu sofri muito, fui muito solidária com colegas, espero que esta maré passe, porque são excelentes profissionais que não merecem isso. Claro. Sim, espero mesmo que se encontre uma solução resolável, aceitável para todos. Para isto. Tu tinhas concertos marcados que tiveste de cancelar ou adiar ou não? Sim, 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 adiámos, tinha o Westway Lab, que agora vai ser no dia 15, que é uma mostra em Guimarães. Guimarães. Sim, vai acontecer no dia 15 de outubro, que era em abril, acho eu. Depois tinha o Mil, que é o festival em Lisboa, que foi cancelado, sem reagendamento. Sim, exatamente. Pois, vamos ver como é que isto, tinha a Casa de Música marcada para outubro, que desmarquei, remarquei para agora em março, que vai acontecer. Tinha uma data, e tinha só um álbum, pronto, uma semana antes da pandemia, com tudo agendado, promotora, tudo, tudo, não é? Estratégia, isto de repente. Meu Deus. Sim, mas quando não há nada a fazer, não está nas nossas mãos, nem vale a pena dramatizar. Quer dizer, dramatizar é, por um lado, mais fácil, mas é bastante estúpido, não é? Nós temos que... E faz-nos superar. Exatamente, já por si só a situação é muito difícil, portanto, não, isso agora é um momento de sobriedade, maior sobriedade, é pensar como é que a gente vai sair disto, nós temos que tomar precauções, nós temos que pensar ainda mais nestas situações tão difíceis. Sim, eu acho que o facto do álbum ter saído agora no dia 21 de agosto, foi bom, foi bom, foi bom, o mundo relaxou um bocadinho, acho que foi uma oportunidade também das pessoas relaxarem um bocadinho e estarem mais atentas às novidades, tenho tido excelentes críticas, tenho tido pessoas que ouviram o disco, que gostam e que ouviram, não é? Que tinham curiosidade, que tinham tempo para ouvir, não é? Não estavam só a pensar nesta pandemia horrível que nos está a acontecer. Espero, peço, zelo para que as pessoas sejam responsáveis, porque nós temos que ser responsáveis, nós temos que ser responsáveis porque nós não podemos parar. Senão isto não avança, exatamente. É uma situação muito dramática que estamos a ver, portanto, nós não podemos ser agora fúteis e temos que ser sãos e sóbrios em todas as ações que fazemos. Olha, tu falaste no concerto que vai acontecer no dia 15 de outubro, vai ser um concerto diferente de todos os concertos que tu deste até agora, porque vais ter o teu público de máscara, vais ter o teu público separado. Que expectativas é que tu tens relativamente a esse concerto, a esse regressar ao palco, a regressar aos concertos, a regressar à comunhão com quem vai para te ouvir? Que expectativas é que tu tens relativamente a isso? Pois é, passar a força. Eu tenho que passar a força, é mais difícil para nós, artistas, porque eu já toquei com o público com máscara, mas na Casa de Música é diferente porque nós temos uma partitura à frente, temos um maestro, não estamos num contacto tão direto com o público, não é? Mas claro que as palmas eram mais raras, não há expressões no final, quando levantámos. Como o Ian, fiz concerto agora em Tavira no dia 12 de agosto e fiz a primeira parte de um concerto dos Gifts. No dia 12 de agosto, como o concerto era meu, toda a gente estava de máscara e é diferente, é diferente não ver expressões, porque não é uma pessoa front-woman, neste caso, que lida com expressões, lida com caras, não é só música, é um espetáculo todo. E o meu, ainda por cima, que é bastante teatral, não foi constrangedor, mas foi diferente. Foi diferente e lá está, é um desafio. É um desafio também mudar um bocadinho o chip, porque a seguir o concerto, a seguir o concerto houve muita gente que gostou e mandou mensagem a dizer, adorei, que força. E é isso, tem que se passar a força e tem que se mudar o chip e olhar para estas caras e começar e apreciar, porque infelizmente isto vai ser o nosso futuro nos próximos meses por certo, se não anos. Exatamente. Portanto, nós temos que aprender, isto é um desafio também lançado para todos os artistas, aprender a apreciar isto, a gostar. É uma pessoa com máscara, é, mas é uma pessoa querida na mesma e nós temos que passar essa força toda e a vontade de continuar para eles, para eles também saírem deste concerto igualmente satisfeitos como era antes. Claro, é isso mesmo. Olha, Iana, antes de irmos embora, queria-te fazer um desafio. Queria que me deixasses aqui, de todos os autores, vamos tentar educar um bocadinho quem nos ouve, porque se calhar não estão tão habituados a ouvir mais música clássica e já falámos de vários músicos contemporâneos e atuais que toda a gente conhece, pelo menos as pessoas que têm um bom gosto aqui para nós, mas dos músicos clássicos, se eu te pedisse para deixar aqui uma sugestão para quem nos ouve que não conhecesse ou que possivelmente não conheça, quem é que tu sugerias daqueles músicos mais clássicos, daqueles compositores, peço desculpa, mais clássicos, qual é que tu sugerias, qual é aquilo que te enche a alma? Prokofiev, Romeu e Julieta. Uau! É incrível, é lindo, lindo. Mas há tantas, agora de repente é isso, o Igor Stravinsky, a Sagração da Primavera. É maravilhoso. O chinelo é incrível, é aquela fase do aparecimento dos futuristas, o mundo muda, o mundo muda na arte, na pintura, o mundo muda na música, isso tudo foi na fase que ele viveu, Igor Stravinsky viveu, e é incrível, é incrível. Sim, deixava este se calhar. Sim, ou mesmo Vivaldi, o barroco, também, lindo, 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 aquelas tragédias muito honestas, muito naíve, não é? Eu acho que é uma excelente sugestão para esta altura também que estamos a viver, precisamos um bocadinho dessa pureza, precisamos um bocadinho de nos encontrar connosco próprios e de olhar para o outro também com alguma humildade e entreajuda. Sempre. Não é? Sempre. Eu também acho que sim. Sempre. Concordo com a minha mente. Minha querida Iane, adorei ter-te aqui connosco, muito obrigada mais uma vez. Desejo-te a maior sorte para o teu álbum que está lindíssimo e olha, espero que corra muito bem em Guimarães e que mais datas surjam com máscara, sem máscara, não interessa. O que interessa é estarmos todos juntos e levar a música para a frente. Mais uma vez, muito obrigada. Eu é que agradeço, muito obrigada. Obrigada.